Olá! Aí! A gente vai ver o que hoje? O que? Aquilo que todo mundo gosta. Gosta, sabe? As construções mais bizarras. Bom dia, senhor. Bom dia! Carregando areia? Não, fazendo farofa. Coisa doida. Aquelas coisas que você fala... Não, não acredito que tem. Tem, tem. O cara põe a porta no segundo andar. Coloca a janela. Errado. Torta. O cara vai construir. A casa. E você vai ver que tem casa chique. Tem barraco. Tem todos os tipos de casa. Mas ele não contrata o engenheiro. Ele faz por conta. Ele pega lá e eu vou chamar o meu amigo aí. A gente vai subir uma parede. Olha o que vai dar. Fica ligado nesse vídeo. Você vai ver o que vai dar. Clica no... Clica no... Se você quer novo? Acabou de chegar. Meu nome é Davies. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Davies. Clica no botão inscreva-se. Esse botãozinho. Veja o meu lindo. Dá uma olhada no seu sininho. Ativa ele. Clica no sininho. Recebe todos os vídeos. Deixe seu like. E compartilhe o vídeo com a galera. Que a gente vai ver. Eu vou começar. Não dá tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. Não temos mais tempo. Nós temos pouco tempo. Porque tem muita imagem. Tem muita coisa. Muita seleção. É único. É exclusivo. É inédito. É impecável. Presta atenção. Você vai curtir demais. Olha o primeiro vídeo. Chegar na tela. Olha lá. Olha que coisa. Olha só essa casa. Dá um bico. Eu quero que você. Jogo de sete erros. Eu quero que você ache um erro nessa casa. Na casa rosa. Na casa rosa. Casa rosada. Tinha um amigo meu contar para vocês. Quando vocês estão achando o erro. Ele falou assim. Eu estava andando. Eu estava com um amigo meu na rua. Ele falou para mim. Ele falou assim. Se eu fosse homem. Eu nunca teria uma casa rosa. Nunca pintaria minha casa de rosa se eu fosse homem. Eu olhei para ele. Eu falei. Você não é homem. Ele falou. Opa. Opa. E aí. Será que ele era homem. Eu não sei. Cada um é cada um. Legal. Vamos lá. Olha só. Essa porta. Dá uma olhada. Onde o cara pôs a porta. Porta. Porta da casa dele. Tem um cachorro ali. Tem um cachorro. Aqui. Tem um cachorro na foto. Está vendo. Onde ele pôs a porta dele. Se ele sai da casa. Ele cai. Está vendo. É alto pra caramba. Para que essa porta. A porta. Para que. Eu perguntaria. Tem essa porta aqui. Legal. Próximo. Olha só. Aqui um corrimão. Olha. Inteligente esse corrimão. Bem pensado. Não é. Isso é para nada. O cara fez uma escada. E a escada não leva. Eu acho que tinha uma escada. Ele fechou ali. Não sei. Um corrimão. Alguma coisa. Alguma treta tem. Vamos lá. Tem mais. O que é isso. Espera aí. Vamos lá. Vamos conversar. Não tinha nada a ver com nada. De construção. Essa Dora Aventureira Gorda. Ah. Puseram uma Dora. Espera aí. Calma. Puseram a Dora Aventureira Gorda. Aqui atrás. Tipo. Para que? Qual utilidade? É. Não sei. Eu vi uns vídeos assim no canal. Não tem nada a ver. Um com o outro. Então já se inscreva. Não esquece. Escreva aí. Aproveita para se inscrever. Porque é chance única. Dora Aventureira no mês do vídeo da construção. Não tem nada a ver com nada. Já que tá. Deixa eu ficar. Vamos lá. Tem mais. Para que? Não. Tem a ver com construção. Dora Aventureira. Não tem a ver com construção. Dora Aventureira. Olha só isso aqui. Esse ele colocou. Ele tinha que pintar vaga para deficiente no chão. O que ele fez? Ele pintou deficiente tudo errado. Tá vendo? A cabeça está tudo deficiente. Tá embaixo dele. E tem uma cadeira de rodas em cima. Tá bugado. O cara errou. Ele não sabia pintar. Acho que ele começou com uma referência. Foi um moçavo e continuou pintando. Deu esse bug aí. Bugadaço. Vamos lá. Próximo. Olha esse. Pera aí. O que que tem esse aqui? É um. Nossa. Entendi. Olha só esse. Olha. Presta atenção. Eu quero ver. Eu não vou falar ainda. Eu não vou falar ainda. Eu quero que você. Você descubra. Vou por aqui. Tenta descobrir onde tá o erro nisso. Tenta descobrir. Na sua opinião. Onde tá o erro? Vai lá. Jogo 7 erros. Você tem que descobrir onde tá o erro. Vou dar um tempinho. Enquanto eu vou consertar minha casa. Tem um alicate. Vou consertar tudo aqui. E aí? E aí? Eu quero que você descubra onde tá o erro. Eu não vou falar. Você descobre. Vai lá. Descubra o erro. Descubra o erro. Descubra o erro. Descubra o erro. Achou. 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 O puxador. Puseram o puxador do download de dentro. É difícil de abrir. E aí? Tá vendo? Instalaram o puxador do download errado ainda. Bugou, hein? Bugou, hein? Tá. Legal, né? Esse não é fácil. Não é difícil. Não é fácil. Não é difícil. Não é fácil de achar, não. Ou é? Não sei. Eu demorei pra achar. Vai lá. Prrrr. 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 Como eu Love... Eu compro os equipes e esquecei o que eu vou chegar em nome. Olha só. Nossa cara. Olha a utilidade é esse negócio. O cara. Ele foi fazer uma escada. Me diga. Diga amigo meu. Me diga. Pra que que serve essa escada cara? Qual a utilidade? E aí? Meu amigo Charlie Brown. Pra que que serve essa escada? Quero, a sua opinião. Essa escada leva... Nada a lugares nenhum... Ou não. Qual vai acontecer? E aí, o que você acha, o que você acha, são projetos de engenharia sem engenheiro, projetos de arquitetura sem arquiteto, projetos feitos no papel, gambiaço, legal né, os projetos mais bizarros aí do mundo da construção civil, olha esse, o que é isso, será que é para, não, não pode ser para deficiente, de cadê, não pode, porque é trash o negócio aí, imagina o deficiente, se for para deficiente o negócio é, é hard esse negócio aí, não dá não, hein, você acha, é meio violento, você decide aí, não, acho que não seria não, hein, será, eu não sei, hein, você acha, assustou, olha esse, nossa, isso daqui é pior ainda, tem cidades que o pessoal está, seja antigo, não é coisa recente, mas você tem que ter acessibilidade, né, para os deficientes físicos, beleza, olha, dá um bico, o que o cara inventa, ele colocou, ele colocou a acessibilidade, acessibilidade, opra, opa, acessibilidade, só que tem uma árvore no meio do negócio, tipo, hum, opa, e aí, o que você faria, é, não, não pode, né, tem que, tem que, tem que tirar essa árvore, ah, é, não tem que fazer não, é, estranho, né, não é, tipo, tem uma árvore, é, os caras, eles tentam, ah, vamos tentar fazer um negócio aqui, mas não, não deu certo não, olha, nossa, tadinho do tio, cara, esse daqui é um banheiro, né, um banheiro masculino, você concorda comigo que, hum, fica um pouco, é, não é muito agradável, aí, não é agradável esse, você utilizar esse banheiro, ou você acha muito agradável, cara, não dá, teu tiozinho ali encosta, né, não dá, não, não dá, não, eu não, você, você, você aí, é, as mulheres não vão usar, né, as mulheres vão usar, mas para os homens, eu quero a sua opinião, você usaria um banheiro desse, qual a sua opinião, esse banheiro, olha, você vai ali, imagina, eu não sei, né, não sei, aí, qual a sua opinião, eu quero a sua opinião, você usaria ou não um banheirinho desse, ai, 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 que medo, eu não usaria não, vai ser próximo, ai, ai, uma escada rolante que não rola para lugar nenhum, é uma escada rolante que vai na, você pega a escada rolante que vai na parede, cara, ai, 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 não serve para nada isso daqui, né, cada uma, vai lá, tem mais, tem mais, olha essa, nossa, essa é muito útil, é a coisa mais útil do mundo, é a coisa mais útil da história da humanidade, ninguém na história da humanidade, desde ano zero inventou um negócio desse, ó, tipo assim, não tem nada ali, é um lugar, tipo, a tiazinha ali, tá vendo, a tiazinha ali, ó, a menina brincando, é uma ruazinha, mas é uma rua que não passa ninguém, né, ali, só que fizeram um, uma rampa, uma escada, que precisa ir de um lado para o outro, para que, né, tipo, só que a ruazinha é uma ruazinha que não passa carro, nem caberia carro ali, tá vendo, para que, será que usaram bem o dinheiro público, não sabemos, né, não sabemos, o que você acha, cara, é legal, né, as coisas, tudo isso, são construções feitas por engenheiros que não são engenheiros, entendeu, arquitetos que não são arquitetos, sacou, o cara fala, ah, eu vou construir, vai lá e constrói, sacou, né, legal, né, é, tipo, é diferente, né, é, tipo, sei lá, eu acho que é estranho, tem mais, tem mais, vamos lá, eu quero ver mais, eu quero ver mais, o que é isso, nossa, cara, olha, aí pior, é uma rua, olha, construindo um prédio na rua, meu Deus, o que que é isso, é, construindo um prédio no meio da rua, cara, pouco, né, é, cada lugar tem uma coisa diferente, né, interessante, mas, cara, um prédio no meio da rua, você tá andando na rua, tem um prédio, você tem que pegar a faixa ali da, essa daqui, é genial, né, é uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém pôr ali, não entrará lá, não, porque na casa não tinha chão, cara, é muito estranho essa casa, né, eu acho que o cara tem uma escada dentro da casa dele, ele põe ali, desce, é a única explicação que eu daria pra isso, olha só, nossa, essa daqui chamou o encanador, o encanador, tinha que comer, são dois caras, é, um amigo do outro, falou assim, eu, chamou o primeiro, chamou o eletricista, falou, é, você é bom, eu sou bom, deixa comigo, é, você conhece algum encanador, outro, falou, eu conheço, deixa comigo também, eu vou convidar um amigo, um amigão meu, daí os dois fizeram trabalho, e olha o dono da casa, quando foi, e também aqui tem também o pintor, tá, tá pintada a casa, na hora que o cara choveu, a primeira chuva, o cara falou assim, ah, e contratei as pessoas erradas, tanto o eletricista, quanto o encanador, tá sendo água da tomada, ah, 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 ah Tem mais ainda, você vai ver, olha só, chegando, ah, isso aqui é a ponte, cara, muito louco, né, essa ponte aí, você já viu, acho que no outro vídeo, legal, vamos ver se tem mais, ah, terminando, essa aqui, essa é neta, olha só, o cara, tinha uma, não, pera aí, é uma escada, tem um corrimão, ele tinha que instalar um corrimão, só que o cara não lembrou que tinha uma porta ali, cara, uma porta, porta, sei lá, tinha uma porta ali, cara, olha só, a utilidade, tipo, pra que esse corrimão, né, é louco, né, muito legal, Então a gente viu aqui, ó, os maiores fails, os maiores erros de construção em todo mundo, tá legal, né, gostou? Valeu a pena, esse vídeo foi único assim, muito legal, é, deixa seu like, não esquece, agora o YouTube vai, você quer não, já fala de novo, tem que falar mesmo, tem que fazer, fala, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada, fala rápido, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho logo, deixa like, e compartilha, ele vai com tudo, e o legal é sua, e aqui vai aparecer uns vídeos indicados pelo YouTube, tá, então, é, pra continuar, continua assistindo, vai sugerir alguns vídeos que tem a ver com você, vídeos novos, vídeos legais do canal, que tem a ver, que você possa gostar, não esquece do seu like, assim, o YouTube vai saber que você curtiu esse vídeo, porque tem vídeo pra caramba, tá? Então, pro próximo vídeo, de ideias, quer construir uma casa, já tenha as ideias aí, ou não, se acha, tchau, 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 tchau.